Dupla de marido, faz tudo que o marido normal faz, mas sem seu marido Para, 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 para Que ela para, fica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que é rabão, bom, bom Que ela para, fica, senta, joga teu rabão, bom, bom Que é bom, bom, bom Amor, deixa que eu te esquento, sexo e violência, baixada fulminense O fone de ouvido é minha máquina do tempo, e o show da primeira vence Chamando Miami Vice, ela preliminares no polydance Eu te chupo de quatro, ela goza mais, a calcinha defende, eu tiro no dente Ô pirão, eu sou muito seu fã, você gosta de flash, gosta de skunk Fode dançando, pede meus funk, liga pra nada, me arranha e me lame Toda molhada com cara de band, toda cru, ela um dia foi sante Fode dançando, pede meus funk, tu mora na mente, que bunda gigante Toma, dona, toma, 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 toma Soca dum, 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 dum Ela me impressiona, te impressiona Dona, toma, sorradão, dum, dum, sorradão Ela só na block do cachorrão, o baile da firma com o copão na mão A tropa do homem passa a visão, faz o pix que o dix dela é pichadão Corre na pista de menorzão, sua porra não é fico, é filme de ação After kick train, passa a visão, a vida não imita na ficção Ao me ouvir, sua chota se flexiona, flexiona Eu sei que quase nada te impressiona, pressiona Mas se quiser fugir do mundo, me aciona, me aciona Eu sou seu malvadão, se minha mão rodona, então toma Ela para, quica, senta, joga teu rabão 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 Duble de marido Faz tudo que o marido normal faz Mas sem seu marido Pedro Luto, desgraçado Vai, vai, vai E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores e adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera, até o próximo vídeo A tropa do homem passa a visão Faz o pix que o dix dela pichado